Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver O bom Jesus ao trilhar me indicou Posso andar, sempre cantar Pois Jesus me libertou Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver O bom Jesus ao trilhar me indicou Eu sou feliz vivendo Eu sou feliz vivendo Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver O bom Jesus ao trilhar me indicou Posso andar, sempre cantar Pois Jesus me libertou Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver Eu sou feliz no meu viver O bom Jesus ao trilhar me indicou Eu sou feliz vivendo Eu sou feliz vivendo Eu sou feliz no meu viver 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 Eu sou feliz no meu viver